Então, mais uma visita no dia de hoje aqui na Santa Casa, com o objetivo de oferecer melhores serviços, principalmente para a saúde aqui do Vale Histórico e Vale da Fé. A Santa Casa é um parceiro do Estado e nós fechamos aqui a ampliação em 33% da hemodiálise aqui da Santa Casa e também a ampliação desse local que nós estamos aqui, num custeio do Estado, para que a emergência possa atender também as nossas 17 cidades aqui do Vale Histórico e Vale da Fé. Então, é mais um reforço do atendimento da saúde que já se une a grandes números do governo do Estado, como um milhão de cirurgias eletivas feitas, com o objetivo de diminuir a fila, o mutirão oncológico, que nesse momento está acontecendo, que aconteceu, e o mutirão ou do ortopédico, que nesse momento acontece em todo o Estado de São Paulo, além do de cirurgia cardíaca. Mas aqui, especificamente para a nossa região, mais essas duas boas notícias. Então, nós temos o Frei Galvão, que inicia novos atendimentos, que inclui também a hemodiálise, aqui a Santa Casa, que amplia em 33% o atendimento que ela já faz de hemodiálise, com mais um turno, e também esse setor da emergência para atender a população das 17 cidades aqui do Vale Histórico e o Vale da Fé. Mais um passo importante para que a gente possa oferecer um melhor serviço de saúde para a população aqui dessa região. Essa verba será liberada de imediato? Sim, claro. Tem os trâmites burocráticos, mas isso já tinha se iniciado do ponto de vista burocrático, né? O consórcio de cidades, que, aliás, foi quem construiu esse prédio, o prédio da hemodiálise. Esse é um trabalho também conjunto, né? Onde o custeio é do Estado, mas aqui houve uma iniciativa dos prefeitos, positiva, de colocarem dinheiro do seu próprio orçamento para poder construir esses dois equipamentos tão importantes e que uma qualidade que a gente teve a oportunidade de ver aqui, não só do atendimento, quanto a qualidade da estrutura física que está à disposição. Então, é essa a parceria. Isso já foi encaminhado do ponto de vista burocrático e isso será dada toda a prioridade para o mais rápido possível. Na verdade, a partir de janeiro, a gente já prevê esse repasse. Pode demorar mais alguns dias, mas já está previsto esse repasse tanto para a hemodiálise quanto para a emergência. Nós estamos falando por volta de mais 3 milhões de reais anualmente aqui para esses dois serviços, mais até quase 4 milhões de reais anualmente para esses serviços. Então, por volta de 300 mil reais por mês nesses dois convênios, que alcança aí 3 milhões e 600 mil reais nos 12 meses. Isso ao longo dos próximos anos. Além disso, como hoje nós tivemos a oportunidade de visitar o hospital regional, que vai reforçar ainda mais os atendimentos da saúde, principalmente na média complexidade.